Na aula de hoje você vai aprender a como fazer essa super sacola estruturada pra você ir pra onde quiser. A ideia dela vem de uma eco bag comum, dessas que a gente compra em supermercado. Eu queria uma sacola bem bonita. Sabe quando a gente tem que levar de tudo um pouco? Na verdade cabe até uma máquina de costura aqui. Mas dá pra você levar ela pra praia, pro parque, pra onde você quiser porque além de tudo é impermeável por dentro. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. A aula de hoje é utilizando a sarja impermeável 3D da Avimor Tecidos. Vocês não sabem, mas eu tava tão ansiosa por essa aula porque lá no site da Avimor chegou uma coleção linda com tecidos 3D. Gente, esse tecido aqui, ó, quando a gente olha a gente tem a sensação que o tecido é bordado de tão real que é esse 3D dele. Mas ele não é bordado, ele é uma sarja impermeável 3D mas que dá um efeito lindo. Dá pra você produzir da necessaire, a bolsa e vai supervalorizar as suas peças. Então aqui abaixo, na descrição desse vídeo, eu tô deixando pra vocês o site da Avimor e também o meu cupom de desconto. Vocês vão ver várias peças por aqui, utilizando a sarja 3D porque eu estou completamente apaixonada. E aí eu quero que você observe os detalhes dessa sacola aqui estruturada. Olha a perfeição de como o zíper se encaixa aqui. Ela é toda impermeável por dentro. Olha, eu combinei até o bagun que eu utilizei por dentro. E com certeza essa vai ser uma peça que vai me acompanhar pra lá e pra cá porque ela tem um tamanho bem estilo família. Dá pra carregar de tudo um pouco. E aí, você tá curiosa pra assistir essa aula? Então vem comigo que a aula já vai começar. Mas antes disso, não esquece de já incentivar esse conteúdo, já chega dando aquele like, se inscreve no canal, envia o conteúdo dessa aula pra uma amiga. Se você quer aprender peças, mais peças como essa, deixa aqui no comentário a sua sugestão que eu quero ler e ensinar o passo a passo que você precisa aprender aqui no canal. Vamos lá aprender a como produzir essa linda sacola. Pra fazer o nosso passo a passo, a gente vai tá precisando da sarja impermeável 3D da Avimor, que vocês viram aí na introdução, que eu tô apaixonada. Gente, esse tecido aqui não é bordado, apesar de parecer. Ele tem aqui, é realmente bem 3D, que a gente olha e a gente fala será que é um tecido bordado? Mas não é. Então aqui, eu vou fazer uma sacola, sabe dessas? Como se fosse uma eco bag de supermercado, mas pra gente carregar alguma coisa com peso e com muito estilo, é claro. Eu sempre tô pensando que a gente vai no clube, aqui, aí às vezes vai fazer um piquenique, ou vai fazer um churrasco, e vocês sabem que eu adoro um kitzinho tudo combinando. Então eu quero fazer uma sacola bem bonita, e é claro que vai vir mais peças por aqui. Primeira coisa, então, o que a gente vai fazer? Eu realmente tirei medida de uma eco bag, e você pode fazer essa mesma peça em qualquer medida que você precisar. Para o espelho da frente e da parte de trás da nossa sacola, a gente vai usar a medida de 36 de altura por 41 de largura. Eu peguei a sarja permeável e matelacei na manta R2. Por quê? Porque eu queria uma peça bem durinha, bem estruturada, tá ok? Caso você não queira, você pode fazer sarja de ambos os lados. E aí, para o corpo da peça, você vai tirar essa medida aqui, tá? Por inteiro, e eu cortei com a largura de 15 centímetros. No meu caso, tá dando 1,10m. Podem ver, ó, que eu tinha feito até separadinho, e daí depois eu já decidi emendar, que eu achei que ficaria mais fácil. Então esse é o corpo da nossa peça. E vou precisar do forro aqui, que no caso eu tô utilizando o bagum. Olha só que cor linda, é um verde, ó, pega bem com o fundo aqui, porque eu acho que a sarja já é permeável por fora. Ter impermeável por dentro facilita muito na limpeza. Então tô utilizando o bagum nas mesmas medidas. Decidi aqui que eu quero também fazer um bolsinho. Como que eu vou fazer esse bolso? Eu vou tá usando aqui, ó, sarja permeável, na cor aqui estampada, que a gente já escolheu, e também na cor laranja. A cor laranja aqui, eu cortei ela 3cm maior, que vai ser o meu forro, tá? E aqui eu tenho o zíper. Pode ver que o zíper tá menor. Por que que o zíper tá menor? Porque a minha ideia é fazer o seguinte. De alça nós vamos utilizar 2m, um pra cada lado da bolsa. Porque eu quero o acabamento da alça vindo assim, ó. Eu vou fazer uma alça dessa forma aqui, ela vem na diagonal e o meu bolsinho vai ficar todo embutido. E aí, é claro, vamos precisar de um cursor. Olha só que lindez. Eu tô usando aqui uma ferragem ouro velho, que super comunica com tudo. E pra fazer o acabamento da parte de cima, eu cortei um tecido aqui, né? No sentido aqui da largura, de auréola a auréola. Esse tecido aqui, ele tá com 5cm de largura. Eu tô utilizando a sarge permeável também, que vai ser o detalhe em toda a borda da minha peça. Então, nós vamos iniciar aqui pelo bolso da nossa peça. Eu vou aqui, ó, unir, fazer um piquezinho encontrando o meio. E a mesma coisa aqui com o meu forro. Deixa eu passar a medida dessa peça pra vocês, porque eu esqueci de passar essa medida aqui. Vamos lá. Esse bolsinho aqui, ele tá medindo 33,5cm por 26cm de altura. E aqui, o meu forro, ele está com 33cm por 30cm, tá? E essas são as medidas. Então, aqui, ó, vou começar a aplicar o forro. Eu fiz o pique do meio. Vou unir o meu zíper. E vou fazer aqui, ó, um risquinho pra marcar o centro dele. Então, agora aqui, pessoal, eu deixei pique com risco. E vou costurar. Eu vou costurar aqui o mais próximo possível do dentinho do meu zíper. Ó, feito isso, eu vou virar aqui, já vou rebater. E aí, eu vou repetir o mesmo processo aqui no forro, ó. Então, tá marcado o meu zíper. Eu coloco o pique com risco do zíper. Eu nunca corto o zíper, porque o zíper, ele pode desfiar. Então, sempre faço o piquezinho e vou costurar. E vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo, rebater desse outro lado. Tando prontinho aqui a parte do meu zíper, eu vou colocar aqui, ó, a minha fita métrica. E aí, eu faço isso, ó. Eu dobro, tô encontrando o centro. Encontrei o centro, eu já coloquei aqui, ó, numa tirinha de montana a minha etiqueta. E agora, ó, eu vou posicionar ela assim, ó. Ó, exatamente aqui. Aí, o que você pode fazer é medir, né, o tanto que sobrou, ó, três de um lado. Treze pouquinho do outro, então, tá certinho. E agora, eu vou passar uma costura de pêssego ponto em toda a volta. E aí, depois, aqui, dessa base pra destacar a minha etiqueta costurada, agora eu vou costurar a etiqueta com a costura programada. Então, costura feita aqui, e agora, o que que eu vou fazer? Eu só vou fazer isso daqui, ó. Você pode deixar só o zíper aparente, ou fazer isso daqui que eu vou fazer, ó. Eu vou unir, porque eu quero deixar o detalhe aqui do meu tecido laranja, porque ele comunica com toda a minha peça. Aí, eu vou passar uma costurinha de segurança só na parte de baixo, e passo uma rebatendo na parte de cima também. Então, aqui, ó, terminei. Fiz a costurinha só na parte de baixo. Eu não fiz costura na parte de cima, porque eu vou deixar pra fazer essa costura na hora de aplicar. Mas, antes disso, vou passar aqui o meu cursor. Então, eu vou abrir aqui o meu zíper, corto um pedacinho e passo o cursor. Ó, paro com o cursor aqui, e vou pegar a estrutura, né, o espelho da frente da minha sacola. Fiz aqui um pique na parte de baixo, um pique também no meu bolso, e vou unir pique com pique. Vou colocar aqui, ó, o meu clips, pra poder segurar aqui a minha peça. Quem quiser, pode fazer uma costurinha só aqui na parte de baixo, mas só aqui, ó, só esse pedacinho aqui, ó. Deixa as laterais sem costurar, eu vou fazer isso. Pronto, feito isso, agora é a hora de eu posicionar as minhas alças. Uma dica, quem quiser, pode fazer esse bolso até duplo, ó. Vai ficar um bolso aqui, se você deixar solto, fica o bolso daqui também. No meu caso, eu não vou deixar esse bolso solto, então, eu vou costurar aqui também. Eu usei essa parte laranja aqui, pra ser o forro interno, e pra fazer esse detalhe aqui também, que eu queria comunicar com a minha peça. Aí, a primeira coisa que eu vou definir é a distância aqui da minha alça. Então, eu vou pegar aqui, ó, sete centímetros, vou marcar com a caneta mágica, de um lado. É do final da peça, tá, pessoal? Ó, sete. E aqui, eu vou colocar com doze centímetros. Então, aqui, eu marquei doze em cima de distância, sete embaixo. Então, aqui, ó, nesse espaço, eu vou costurar prendendo aqui essa parte de cima do bolso. Eu costurei aqui, ó, no mesmo espaço onde eu rebati a minha costura. E agora, é a hora de posicionar as minhas alças aqui. Pra facilitar a minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou usar a fita dupla face, pra posicionar aqui a minha alça. Então, eu vou pegar um pedaço dela, ó, tem aqui doze centímetros. Eu vou colocar pro lado de fora, desses doze centímetros, a minha fita. Ó, e eu faço aqui o ângulo. A mesma coisa do lado de cá. Retira a película protetora de um lado e do outro lado. E agora, eu vou vir com a minha alça posicionando ela pra fora dos sete centímetros, pra fora dos doze. A fita vai servir só de apoio aqui. E a mesma coisa do outro lado. Aí, eu vou costurar a minha alça aqui, ó, passando o meu bolso. Eu vou dar a medida pra vocês que ficou aqui, ó, sobrando. Ficou sobrando sete centímetros e meio. Eu vou passar aqui, ó, um pouquinho do bolso e deixo mais ou menos aqui, ó. Aproximadamente uns três centímetros da parte de cima, pra ficar mais fácil depois, na hora da gente rebater o viés. E agora, eu vou costurar. Então, a gente vai começar costurando na parte de dentro. Fiz isso, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, três centímetros aqui. Marco. Aproveito e finalizo aqui, ó, o restante da costura na parte de baixo do meu bolso. E agora, pessoal, eu vou refilar aqui, ó, esse excesso do meu bolso. Então, eu venho aqui, ó, com a minha tesoura e vou cortando pra poder deixar essa sobra toda aqui, ó, pro lado de dentro da alça. Que assim a alça faz um acabamento aqui pra mim. Corto o zíper também. Ó, vai ficar dessa forma aqui. Fica assim, ó. Depois, a alça aqui, ela esconde. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Prontinho. E agora, eu costuro essa parte de fora da alça e vou reforçar aqui a parte de cima também. Então, tá prontinho aqui, ó, essa parte do meu bolso, tá? Então, ele vem um bolsinho estreitinho, mas que abre aqui, ó. Sempre observar, né, o sentido da sua estampa pra você aí não inverter. E eu vou fazer a mesma coisa na parte de trás, só que agora sem bolso. Na parte de trás, vale as mesmas marcações. Sete centímetros na parte de baixo e doze centímetros na parte de cima. Ó, aqui como ficou oito, vou medir aqui, ó, só pra eu vir marcando daqui, pra eu saber, pra facilitar a minha vida. Doze. Coloco novamente a minha fitinha pra posicionar. E aí, eu vou posicionar a minha alça. Então, da minha marcação pra minha outra marcação. E a mesma coisa do lado de cá. E aí, gente, da minha base de cima, três centímetros. E risco aqui, ó, reto pra eu costurar. E aí, eu vou costurar aqui a minha alça. Pessoal, então, eu decidi aqui fazer um fechamento na parte de cima da bolsa, agora que já tá pronto, ó, os dois espelhos. Pra quê? Caso você queira fechar, deixar as coisas com mais privacidade, dá pra fazer. Essa parte aqui é opcional. Então, o que que nós vamos precisar? Quatro tecidos. Como aqui a minha bolsa, ela vai ter quinze de largura, eu cortei quinze centímetros, dois tecidos, dividi ao meio, ok? Ele tá aqui, ó, um centímetro menor que a minha bolsa, tá? Pro um lado e pro outro lado. Peguei um zíper, o meu zíper, oito centímetros maior, pra dar a abertura da minha bolsa. Então, a gente vai começar costurando aqui os nossos tecidos. Eu vou unir aqui, vou fechar uma lateral e a outra nas duas partes. E agora aqui eu vou abrir o início do meu zíper e eu vou dobrar ele assim, ó, dessa forma. Fazendo aqui, ó, uma dobradura aqui. Fazendo aqui, ó, esse acabamento, eu dobro aqui, ó, vou fazer dessa forma. Pode fazer um retrocesso, dar um pontinho à mão pra segurar. Pessoal, ó, então eu dobrei aqui, coloquei um alfinete e aí eu vou fazer um retrocesso aqui só pra segurar. Ó, prontinho, ficou presinho. Eu tirei aqui o cursor do meu zíper pra facilitar aqui. E agora, ó, eu vou começar a costurar esse zíper, o dentinho pra baixo, bem aqui na minha pontinha. Quando chegar aqui na parte do final dela, eu dobro esse zíper pra dentro. Dessa forma aqui, ó. Vou costurando e já mostro pra vocês. Então, costurei aqui, ó, na hora que eu viro, vai ficar assim o acabamento do meu zíper. O zíper, acerto os cantinhos. Ó, o meu zíper, essa parte aqui, ela fica solta. E aí, a gente pode fazer uma costura aqui em toda a volta pra rebater. E eu vou fazer o mesmo processo com essa outra parte. Prontinho, agora é só repetir, então, o mesmo processo com a outra parte. Pessoal, então, aqui, ó, o canalzinho do zíper já pronto. Como vocês viram, eu tirei o cursor, né? Porque facilita mais trabalhar assim. E agora, ó, eu vou passar o cursor aqui. Ó, fecho o meu cursor, deixo certinho. E aí, ó, eu cortei seis centímetros de uma tirinha de montana, dessa que dá pra gente fazer a alça. Coloquei aqui um pedacinho de fita dupla face em cada lateral. E agora, ó, eu vou posicionar aqui o meu zíper. A fita segura. E venho aqui, ó, e dobro na mesma medida. Pode ser menor, pode ser maior. Fica ao critério de cada um. E vou fazer agora aqui uma costura. Ó, prontinho. Já tá feito. Vou só cortar e selar aqui essas linhas que ficam sobrando. E a gente vai começar a montar a nossa bolsa. Então, aqui, agora, pessoal, eu vou começar a costurar. Eu não quis fazer essa sacola com caixinha de leite, porque faz diferença de como vai ficar a estrutura da peça. Tá ok? Então, agora a gente vai começar a fechar aqui a nossa peça. Como que eu vou fazer aqui no fechamento da nossa peça? Você pode fazer ela assim, e depois você passa um viés externamente, tá? Como geralmente é feita as sacolas, as ecobéticas de supermercado. Ou você pode fazer embutido, dessa forma aqui. Então, direito com direito. A gente começa a costurar no início. E aí, a gente vai parar a costura meio centímetro antes, tá? O tamanho do seu pé de máquina. A gente para antes pra poder virar aqui a nossa peça e continua costurando. Ó, feito aqui, o que que eu faço? Eu vou virar a minha peça. E aí, eu faço aqui, ó, tipo como se fosse um cantinho mitrado. E continuo costurando até chegar no outro canto. Ó, pessoal, costurado, então, fica bem bonita a minha peça, ó. Por dentro, fica bem legal. E eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Pessoal, ó, eu vou desvirar, então, aqui a nossa sacola. Acertando os cantinhos. É muito gostosa de fazer essa sacola. Fica uma peça muito bonita. Com o tecido certo. Fica ainda mais lindo e destaca a nossa peça. Depois pega alguma coisa. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa ferramenta pra acertar bem os cantinhos aqui. Ó, então, a peça, ela fica assim, tá? E agora, aqui, então, seria momento da gente fazer a mesma coisa com o forro, tá ok? Então, eu vou fazer a mesma coisa com o forro. E volto aqui pra mostrar já pra vocês. Então, pessoal, agora aqui com a parte de fora da bolsa e o forro pronto, eu encaixei um no outro. O que que eu faço? Eu jogo a costura de um lado e do forro do outro. E coloco clipes aqui, ó, pra alinhar as minhas costuras. Primeira coisa que eu faço é em cada lateral, tá? Nessa e nessa. E depois eu coloco nas outras. Aí, a gente vai costurar. Primeiro, eu vou passar uma costurinha aqui, nessa parte das laterais. Depois, eu venho costurando em toda a volta. Porque assim, quando eu costuro aqui e aqui, eu travo. E aqui, ó, é só a gente esticar a nossa peça, ó, não tá sobrando, pra poder costurar e encaixar tudo. Agora que eu já travei os dois lados, eu vou continuar a minha costura aqui. Lembra de deixar a alça pra baixo, pra não costurar a alça. E vou costurando na beiradinha, em toda a minha volta. Com o meu forro todo costurado, dobro aqui a minha peça encontrando o meio de um lado e do outro. A mesma coisa aqui com o meu canal do zíper. E agora, eu vou colocar aqui, ó, pique com pique. Coloco aqui um clips desse outro lado também. Pique com pique. E aí, gente, ó, eu vou ajeitar aqui pra costurar. Vou costurar um lado, depois eu costuro o outro lado. Ó, gente, então, aqui já está costurado, ó. A hora que a gente abre, tem abertura por inteiro da bolsa. E agora, aqui, eu vou deixar até aberto pra facilitar. Ah, é só a gente começar a aplicar o nosso viés. O viés eu cortei aqui também, utilizando a sarja. Então, só pegar aqui o tecido, dá toda a sua volta. Se é o suficiente, a gente começa costurando por dentro e vai rebater do lado de fora. Agora, aqui, na hora de costurar o meu viés de acabamento, eu vou usar aqui com margem de costura um centímetro, tá? Porque eu quero que essa bordinha fique um pouquinho mais larga. Vies costurado. E agora, na hora de rebater, eu vou virar a minha bolsa aqui, ó. Vou deixar o avesso pra fora, porque eu acho que fica mais fácil. E vou rebater todo o meu viés. Ó, eu nem vou virar ela super aqui, tá? É só mais pra poder manter aqui todo o tecido pra dentro. E eu rebater o viés com mais facilidade. Então, aqui, pessoal, eu já tô rebatendo. Eu vou dobrando. E na hora aqui que eu vou rebatendo, ó, eu vou jogar a minha alça pra cima. Vou rebater aqui o acabamento do viés e também costurar a minha alça. Reforço a alça, vindo em retrocesso e continuo. Aí, eu vou virando a minha peça aqui, ó. Colocando todos os fiozinhos pra dentro, porque a sarja solta mesmo bastante. E aí, eu vou dobrando aqui, ó, e rebatendo toda a minha peça. Bem na costurinha que a gente fez anterior. Tchau, tchau, tchau. Gente, olha só que incrível que fica o acabamento dessa peça. Uma peça que fica linda por fora, linda por dentro. Eu vou desvirar a peça aqui pra vocês poderem ver. Essa daqui é uma peça que, com certeza, eu vou usar muito. Vai ser uma peça legal pra levar pra praia, pro clube. É, com coisas que você precise carregar. Gente, aqui cabe até a máquina de costura, tá? De repente, alguém que quer fazer também uma sacola, eu já ensinei aqui, né? A bolsa pra máquina de costura. Mas alguém que queira fazer uma sacola mais simples de transporte, super dá também, ó. Fecha dessa forma. Eu gosto de poder modelar ela pra deixar a sacola mais assim, ó. Tá? Eu gosto de deixar ela assim, ó. Ela fazendo aqui essa lateral. Mas olha que bolsa linda. É uma bolsa de mão, tá? Não fiz alça larga, porque a intenção, né, é carregar dessa forma mesmo. Ó, a frente dela aqui. Olha só. Deixa eu só abrir aqui pra acertar o fundo. Gente, quando termina a peça, tem sempre que modelar a peça. Vai apertando assim pra ela pegar o formatinho. E aí ficou uma super sacola estruturada, super colorida, super linda, estilosa e única. Ó, e aí eu quero dar uma última dica. Pra quem quiser que a sacola fique assim, ó, bem quadradinha, bem durinha, uma dica é... Você pode dobrar aqui, ó, bem na união da sua peça e fazer uma costurinha aqui, ó. Só nesse cantinho aqui, ó, pra ela pegar esse formato assim, tá? Ó, você pode fazer isso. Faz aqui em cada união, põe um clipezinho. Que daí, ó, você vai ficar com esse quadradão aqui. Gente, então eu fiz aqui as minhas costurinhas no cantinho. Olha a parte de cima, como ela preenche. Eu acho legal colocar o zíper, porque daí, caso você não queira que a pessoa veja o que você tá carregando, é bem legal. Precisou, ó, só abrir, pode jogar pra cá, ó. Como tem espaço aqui no zíper, ó, dá pra fazer assim, ó. Pra caber bastante coisa dentro, organizar, cabe garrafa de café, gente, cabe um tudo. E me conta aqui se você gostou de aprender essa aula junto comigo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele seu curtir. É dessa forma que o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e ele pode distribuir pra mais pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau! Tchau!